Olá pessoal do meu canal Vida na Roça com Baldete Tudo bem com vocês? Espero que esteja, porque conosco está Hoje nós vamos fazer aqui um delicioso almoço aqui na Chacra E é minha cunhada Eliane que está fazendo esse almoço Aqui ela já colocou uma carne aqui para dar uma pressãozinha Bastante tempero Depois ela vai colocar em uma panela maior E vim com a linguiça Esparramando assim Quero pedir a todos, vocês não reparem a minha panela aí não, viu? As panelinhas velhas de guerra aí De muito tempo Não repara Mas foi bem lavadinha e vai ficar bem gostosa essa carne Depois ela vai colocar em uma panela maior E vim com a linguiça, né Eliane? Eliane está ali do lado Vai ter pequi, vai ter essa carne maravilhosa aí Se preparem Quem gosta de pequi, né Rosana? Nós é suspeito para falar, né? Nós é muito suspeito É que nós amamos Aí gente Então esse almoço hoje promete Aí vai ter um arrozinho bem gostoso assim Que a Rosana vai fazer, né Rosana? Bom gente, continuando aqui com o nosso almoço A Eliane está nos ajudando aqui, né? A carne com linguiça é por conta dela Né Eliane? Aí olha, ela já colocou a linguiça aqui Colocou pimenta de cheiro Aquela pimenta de cheiro que eu tenho aqui diretamente aqui do meu quintalzinho Vende muito essa pimenta de cheiro na feira, né? Ela é muito gostosa, saborosa, cheirosa Só que ela não arde E bastante cebola de cabeça Colocou Temperar a gosto, né gente? Se vocês gostam de pimenta do reino Coloca pimenta do reino Se gosta de bastante cebola de cabeça Coloca bastante Pimenta ardida Quanto mais temperadinha Eu creio que mais gostoso vai ficar Essa panela aqui, gente Ela é um pouco pequena O certo aqui seria uma panela maior, né Eliane? Mas como não tem Aí vai essa mesmo Dá um jeitinho aqui Vai dar, no final, dar tudo certo Então aí, ó O certo é que a linguiça tem mais espaço Se você tiver uma panela maior Você faz aí, fica uma delícia E eu, então Agora mesmo eu volto Pra mostrar mais pra vocês Aí, gente, ó Tô fazendo meu arroz aqui, ó Com piqui O piqui é bem pouquinho Mas tá bom É só pra dar um gostinho A gente não achou muito pra comprar, não Acho que já tava no final O homem já tinha vendido tudo Aí, vou fazer Essa aqui é uma panela Que eu tinha fritado um frango Ontem à noite Aí, eu tô aproveitando Essa mesma panela Com o rechim de frango Pus o piqui Bastante alho E agora, eu vou pôr meu arroz aqui Fazer meu arroz aqui no meio Ó Vou refogar esse arroz bem afogadinho Vou refogar aqui Bem refogadinho Eu vou pôr Um caldinho que mora aqui Pra dar um gostinho também Só uma pedrinha Pra não ficar forte no sal, né, gente? Aí, se eu ver que eu preciso de mais um salzinho Eu vou colocando e experimentando Tempero é a gosto também Se vocês quiserem comprar com uma pimenta verde Fica melhor ainda Né? Quero falar pra vocês a respeito dessa panela Minha aqui de pressão Essa panela, eu acredito que vocês nem acham mais pra comprar por aí, viu? Essa é das antigas Ela, essa panela era da minha finada sobra Ficou pra nós Aí, então isso aí pra nós é uma relíquia Muito bom E ela pega pressão normal, viu, gente? Aí, gente, ó A carne com linguiça tá quase pronta A linguiça vai soltando aquela corzinha dela E passando pra carne Vai ficando vermelhinha Aquele trem mais bonito, mais gostoso, ó Ó, que delícia Imagina que delícia Que não vai ser esse almoço Meu arroz, ó Com piqui e frango Tá quase pronto também Meu molho de feijão Uma caça com abobrinha Ó Que eu colhi ali diretamente do quintal E a Rosana tá lá ensaiando os louvores Ali debaixo da sombra de uma árvore Pra gravar Logo mais Que linda, ó Que delícia Tá quase pronto Isso aqui tá praticamente pronto Aí, gente, ficou pronto nosso almoço Agora, mamãe Bota aí no celular Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Gente, tchau, tchau pra vocês E até o próximo vídeo Um grande abraço a todos Com a camisa o sol já queima As meninas sem camisa Não são Só onde eu posso falar Aí, pônei Você é Goiânia, pônei? É Goiânia, pônei Pra falar não Pra falar não Aqui, viu O homem fica Aoga Ainda não É A galera É A 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 Aそ Não, não é só um salto não.